Tudo beleza? Tantos Fares do Fórmula Profissão Online. Estamos aqui com essa esmeriadeira Bosch. Made de China, fabricada na China. Aqui está a expressação dela. 670 Watt. M4. Gente, ela parou de repente. Estava funcionando, parou de repente. Vou botar aqui na série para a gente ver se está dando. Ela não liga. Tem aqui na série. Está aqui agora 220 Watt. Para ver se ela não liga. Quem disse que ela parou de repente. Vamos lá, tem uma olhadinha aqui. Tem um parafuso aqui. Uma estrela. Você vai tirar aqui com uma estrelinha. Vamos verificar ela. Vamos verificar a escova. Vamos verificar tudo nessa aula para a gente ter uma ideia. Deixa eu verificar aqui que está passando energia para o cabo. Está dando energia para o cabo. Já descartamos que não é o cabo. As escovas para você abrir aqui. É fácil aqui. Puxa aqui. Aqui você já puxa a escova. A escova está novinha. Não é a escova também não, gente. Escova nova. Os cabos aqui tudo ok. Aqui os cabos de alimentação da chave para o induzido, para o motor. Também aqui esse lado está tudo ok. As escovas estão novinhas. Não foram nem usadas direito. Vamos. Se não for nada aqui, vamos abrir o induzido para ver. Mas pelo que eu estou olhando aqui, pela essa brechinha aqui. O induzido dele está novinha. Está vendo os dentes dele aqui. Você vê pelos dentes dele aqui. Tudo novinha. Só tirar aqui e puxar aqui. Aqui a escova sai. Aqui a escova sai. Também está ok. Achei. Onde é que é o problema? Aqui ó. O fio de alimentação da bobina soltou-se. Isso acontece muito gente. Quando dá um curto da chave entre a bobina. Isso dá um curto que esse fio aqui se tora. Isso é normal acontecer. Aqui você vem aqui e atira aqui ó. Vamos fazer aqui a emenda para ver se é ele mesmo. Você vem aqui ó. Emenda ele. Passa uma fintinha crepe. Pegando e soltar. Encaixa ele aqui de volta. No mesmo canto aqui ó. Isso acontece muito quando ele dá o curto na chave. Aí estoura aqui. Está vendo aqui ó. Escovas estão boas. Se quiser trocar a escova. Se fosse problema de escova. Ia puxar aqui ó. Essa escova aqui saia. Aí tirava ela aqui ó. A escova aqui. É só trocar. É simples. Prática. Fiz a emenda aqui. Vamos ver se é ela mesmo. O cabine. O cabo está bom. Se não for a gente abre aqui ó. Se não for esse problema a gente abre ele aqui. A chave de segurança tá ligada. Você viu o problema que era. Se fosse a escova também a gente via que é a escova. Se não fosse nenhum dos dois aqui. Nós estamos testando. O cabo e a umbrilho aqui para ver o induzido. Um induzido novo. Para colocar é sempre de novo ó. Bota aqui a chave estrela. O parafuso. Aperta aqui ó. Você vai apertar aqui ó. Apertou aqui. E está. Nós achamos o defeito. Fizemos a emenda. E está aqui. Acertada. Gente o que que serve isso para essa aula? Até vocês antes de mandar um técnico olhar. Você mesmo pode fazer isso. Verificar a escova. Já não vai pagar para fazer o conceito da escova. Vai verificar o cabo. Vai verificar as escovas. Depois que vocês verem que está tudo ok aqui. Aí eu conselho você. Vamos ver um técnico aqui para ver se o induzido está ruim. Até você mesmo pode abrir aqui ó. Você vem aqui ó. Chave estrela aqui ó. Abre aqui que o induzido vai sair. E você vê. Gente isso foi uma aula. Prática e rápida. Espero ter ajudado vocês aí. Quando chegar na sua oficina. Esse tipo de esmeriadeira são praticamente idênticas. Tanto da Bosch e tanto da Makita. São parecidos. E é isso. O defeito foi descoberto. E mais uma aula aí do Forma Próxima Online. Gente não esquece de dar o like. Se inscrever no canal. Para que nós podemos aprender mais coisas ainda que vem por aí. E valeu.